Fala aí pessoal, Jota Nara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte Tô aqui mano com o Piccolo, vocês viram né, a Thumb tá como o novo Piccolo, cara Basicamente é o novo Piccolo, porque ele é um dos personagens que sofreu as alterações aí, mano, os buffs E mano, ele ficou muito forte, é um dos personagens que mais me chamou a atenção Ele tá simplesmente um tanque, velho, não vai dar, vai dar pra tankar muito o Rising Rush com ele, cara Ele tá um absurdo, mano Provavelmente eu traga mais vídeos de alguns personagens aí que sofreram buff Tô pensando em trazer do Curirinha e da Pan, vou trazer com certeza, mano Então espero que vocês gostem aí, mano, vou provar pra vocês que esse Piccolo tá muito foda Lembrando que se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pro vídeo Então rapaziada, essa daqui é a equipe, mano, vou tá usando a equipe de Regeneration de pobre aí, tá ligado? Porque um monte de personagens de Regeneration eu não tenho Então vamos pro que a gente tem, mano, que basicamente é o Janemba, o Piccolo azul E esse Piccolo aqui, mano, mas o que eu quero destacar agora, velho Olha a defesa desse Piccolo, mano 60k basicamente de cada um, então, mano Isso é muito alto Eu acho que é superior até do que a defesa do Broly, cara E contando com o cover desse Piccolo, mano O Rising Rush vai fazer cosquinha só nele, tá ligado? E ele também sofreu algumas alterações aqui no especial dele, mano Que causa mais alguns atributos aqui, mano Basicamente, ele vai fazer o que? Ele vai cortar o cover do seu inimigo por 5 segundos em 50% Vai infligir o atributo de downgrade de 15% a mais de dano de blast recebido pelo seu inimigo Por 15 segundos e tem 100% de chance de causar sangramento Então, 100% de chance de causar sangramento realmente é muito bom, mano No especial skill dele, você ganha mais 15% de dano no geral por 30 segundos E caso a batalha tiver, já tiver, acho que já tiver passado 40 segundos da batalha Você ganha mais 50% de dano de especial move e ainda puxa uma cara de especial move, mano A minha habilidade dele também mudou Basicamente, agora ela dá mais 30% de... De que? Strike Defense pra Tag Regeneration Antigamente, a minha habilidade dele era... A Z-Habilidade dele, no caso, era pra cores, mano Então, era realmente bem ruinzinho, cara Eu não vou ler as únicas habilidades pra não ficar um bagulho absurdo Mas agora ele causa mais dano em Saiyajin E o cover dele também aumentou um pouco Então, é uma barbaridade esse pico aqui, cara Vamos pro PVP, mano Nem joguei ainda nessa temporada Mas eu vou provar pra vocês que dá pra iniciar aí com o pico Regaçando com todo mundo Achei uma partidinha aqui, rapaziada Infelizmente, eu já achei uma partida zoada pra nós, mano Isso aqui deve ser muito difícil Principalmente pra derrubar aquele brolho, mano Vamos começar com o Janemba E eu acho que não vai dar bom isso não, cara Começou A gente começou até bem, né Pelo menos isso Boa, já tiramos a esquiva dele Ele vai trocar E a gente faz a mesma coisa Cadê? Boa, garoto Agora vamos trocar pro pico Porque aqui o bagulho é louco, ó Tô ligado que ele tem mais dano em Saiyajin Meu Deus Vocês viram o dano que esse pico deu no Bardock, mano? Mas, rapaz Beleza, a gente começou bem aqui, mano Ai, agora deu ruim Agora que o brolho catou, fodeu, mano O jeito é usar o Janemba aqui pra esquivar Pra esquivar não, pra defender no caso Vamos ver se ele vem com Com alguma coisa aí Vai vir não? Fribau Ai Beleza Tamo jogando bem mal aqui, rapaziada Acredito que ele... É, não fez Então já é um começo Não fez o Rising Rush Pelo menos ele não fez o Rising Rush com o Broly, né Então A gente ainda pode usar o cover do pico agora de qualquer forma Quer apostar o que? Que o Janemba não vai matar o Broly É, ou ele acerta, né Não acertou, beleza Essa equipezinha aqui é bem loucura jogar com ela, né Mas A gente tá dando trabalho Ótimo Faz o Rising aí, parceiro Faz o Rising Rush aí, meu parceiro Não fez, né, meu parceiro Beleza Agora ele vai ter que segurar um puta do Special Biccan Se liga nesse dano maravilhoso Nossa Senhora 100% de chance de causar Bleed É uma maravilha, cara Nossa, que arregaço A gente ainda tem a habilidade do pico aqui de... Eita Eu ruim Ah, mano Acho que ele vai levar o pico, hein Não? Nossa, que cara estranho, mano Certo Agora a gente arrebenta com ele Porque o dano do Janemba vai ser cavalo Ele tem bastante Blast também Então dá pra levar o Kiabe aí tranquilo Eu acho que não vai dar pra puxar outra carta Certo Beleza Primeira partida Ganha, rapaziada Eu tô gostando muito De jogar com essa equipe, mano Caralho, viado Que equipe da hora, mano Achei outra partida, rapaziada Ele tem uma equipe de Female Warriors Eu já vou adiantando Que eu vou fazer uma equipe de Female Warriors também Só que infelizmente ela também vai ser de pobre Porque não tem quase nenhum Então vai ser uma equipe bem bosta Mas é o que tá tendo, né, rapaziada Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mano Ah, mesma fita Vamos na mesma, né Postar na mesma aqui Porque tá... Deu certo da última vez Pode dar certo agora Porém, eu sinto que esse cara vai dar um forfeit aqui Nos connect, qualquer coisa Porque ele... Ah, agora foi Beleza, então Começou A gente começou, entre aspas, bem Só não sei o que ele vai fazer aqui, hein, rapaziada Eita Não vai dar tempo, é óbvio, né Eita, deu tempo por causa do delay, mano Ah, dá nada, vai Eita, prela Esse pico aqui tem muito blast O que é muito bom Vamos fazer o seguinte, ó Vê aí, né Seu idiota Não dá tempo de esquivar disso aí A gente tá com a... Não tá mais com a desvantagem de cor Mancou pouca vida, graças a Deus Eita, não deu Certo Estamos jogando o fino do fino Mas, infelizmente Eu tô querendo muito Usar o cover do pico, cara E parece que não vão deixar usar, não Quer ver ele trocar pra 18 Que tá morrendo? Não, trocou pra Califla, mano Ah, eu acho que ele vai acertar, então É, manda um strike aí E vamos ver o que dá, né Se ele acertar e vir com... Ah, mano Você tá de brincadeira, né Meu parceiro O cara não vai me dar um rise Eu preciso que ele faça um rise em rush em mim Pra mim ter... Nossa, é muito pouco dano isso daqui Rapaz Fazer o seguinte, ó Eita, se ele catar o pico Fudeu, hein Meu Deus Bota o Janimbal na frente Beleza Fake strike Certo Certo, vem com o blast aí, meu parceiro Ele veio Só que eu mosquei Vou ensinar vocês a matar o Akeio Eita, quase que eu faço merda, hein Mas agora não tem como ele trocar o Akeio Regaçou a Akeio Acho que matou Eita preula Tem muita defesa, viado Ai Recuperei a vidazinha aqui de leve Eita preula Agora deu ruim mesmo Ah, não deu pra usar o cover, cara Eu vou mandar blast, né Como vocês sabem, aí todo mundo manda blast Ela também mandou blast Ele, tanto faz Mandar um... Uns blastzinha aqui também Vai, eu vou parar de brincar Isso aqui, senão eu vou acabar perdendo, né Tem que ser esperto, rapaz Tem que ser esperto Ai Nossa, isso aqui eu tô batendo muito Meu Deus Ah, nossa Eu sou muito burro, mano Meu Deus O que eu tô fazendo com a minha vida, Jesus É, vai Vamos arregaçar com ele logo Pra que ele não vai usar o Rising Rush A gente tem que acabar com ele logo aqui Porque tá chato já isso aqui Se fudeu Ai Nossa, essa caulifla bate demais, mano Mas não é para e para mim Beleza Já nem bom Finalizou Outra partidinha ganha aí Mas eu ainda não consegui usar o cover do Piccolo Eu tô ficando irritado já, tá ligado? Tô puto, mano Outra partidinha, rapaziada Agora equipe de Sayajins Só que a gente tem um problema Como a gente vai tancar aquele Vedita ali, mano Porque com o Janemo não dá dano Então já é um problema aí pra gente Espero que ele pegue aquele Madden Vedita ali Pelo menos, porque aí a gente estoura, né Mas não vai ser nada legal de todo jeito Espero conseguir usar o cover do Piccolo agora Começou A gente começou muito mal Certo Nem tanto assim, tá ligado? Agora foi um pouquinho mal, sim Mas a gente vai dar um pouquinho de dano aqui nele Porque aqui o bagulho é crazy Acho que a gente vai perder essa aqui, mano Não tem como não Infelizmente aí não vai dar, não Não, rapaz Você acha que eu perco, é? Você acha que eu perco? Eu não perco não, rapaz Que o bagulho é assim, louco e doido É Deu ruim Agora a gente pode usar o cover do Piccolo Olha que legal Branca essas ideias aí, ladrão Nossa, arrancou muita vida Vem o parça Você arrancou uma vida desgramada Agora, hein, meu irmão Você arrancou muita vida Vamos esperar se ele troca pro Goku O Super Saiyan Trocou ótimo Agora a gente pode fazer o Rising Já que ele não vai conseguir trocar pro Vegeta Imortal E deu ruim Dano a gente vai dar? Provavelmente muito Mas ele vai acertar É impossível, mano Só Blast? Não é possível Não acertou? Estourei, mano Não vou reclamar Caralho, que sorte, velho Beleza Tudo sob controle agora E a gente ainda tem o Esquivinha Mas ele acha que a gente não tem o Esquivinha Ah Maravilha Meu Deus Acho que ele vai fazer o Rising Rush O que que eu falei? Puta, mano Vamos mandar Strike Agora a gente tem um problema Porque ele vai com certeza Ganhar do Derrubar o Janemba Se ele não derrubar, beleza Talvez não derrube Olha que legal Ele não derrubou o Janemba O que é muito legal pra gente Ai, não Que reflexo maravilhoso que eu tô Que reflexo Divino, né, mano? Tô achando que Strike é Blast Blast é Strike Tô vendo, é bicho Infelizmente a gente ainda não conseguiu usar o Cover do Piccolo Mas ninguém nem tá relando nele Pra variar Certo Agora a gente faz o que? O seguinte, ó A gente faz assim, ó Ele vai vir Nossa Odeio esse Desgraçado Esse Vegeta aí, mano Fazer o Rising Rush Não quero saber também, não Pô, maluco chato, tio Só por Deus, irmão Só por Deus Não, você tá de brincadeira, né, mano Pode crer, então Vai aí, manda aí Fala o que você quiser, rapaz Pronto, agora você tá fudido Pior que não, ó Eu ruim Agora você se fudeu Agora sim Não dá pra esquivar Ótimo Ai Pô Maravilha Fiz merda de novo Como sempre, né Acredito que ele não vai fazer um Rising Rush Piccolozão quebra um galho aqui pra nós Nossa, mano Agora deu ruim demais Putz Deu ruim Deu muito ruim Mas a gente acerta Porque nós é muito bom, tá ligado Nós acerta Porque nós é topzera aqui Tá ligado Eita Acho que ele tem a habilidade De recuperar a vida Meu Deus, cara Pouquinho de dano Mas vai dar Um pouquinho pelo menos A gente vai farmar aí Tá certo Agora Calculei o tempo errado Ótimo Eu acredito que ele não vai vir com Com Blast Paz Beleza Fazer um Special Bikino aqui Só dos outros Arrebentamos com o Goku Tá certo Vem aí, Irba Vamos trocar as ideias aí, Irba 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 Não Não dá pra esquivar, né Se fodeu Ele vai se afobar É, não vai não O maluco joga o fino Tá ligado Que partidinha chata, mano Isso que dá Jogar com um personagem Que não dá dano Vai dar 35 minutos de vídeo Meu Deus Ó, ele recuperou a vida Não é mesmo Agora a gente arrebenta Com ele também Certo Acho que o Janemba Não vai conseguir puxar o atacado Porque ele é inútil Esse desgraçado aí Irba Irba Ai, deu tempo O que que eu falei Que o esquema é assim Ó, mano Até com cover Esse Vegeta dá dano Desgraçado, bichão Viu Ele é desgraçado Só que agora ele se ferrou Porque we have the Piccolo Green Será que puxa o Special Move? Vamos mandar o Special Skill Então, vai Vamos na fé Ele vai acertar, né Só pra ser Idiota Ah tá Acertou Beleza, mano Três partidinhas ganha A gente conseguiu Pelo menos na última partida Se aproveitar do cover do Piccolo Aí Realmente Ele ainda ficou útil Tá ligado No equipe de Regeneration Acho que até dá Pra usar ele como titular Tá ligado Porque realmente Ele Tá Moço Tá ligado Ele tem muita defesa Principalmente Se você juntar os bônus Dos outros personagens Que eu não tenho Pra Regeneration Vai ficar com muito Bônus de defesa Então vai ficar Uma barbaridade, mano Mas eu ainda acho Que é mais um personagem Pra você estar se divertindo Tá ligado Porque eu não sei se No competitivo Vai dar muito bom Você estar usando ele Mas enfim Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que vocês curtem Vídeos de equipes Então eu trouxe Sua equipezinha da hora Acho que o vídeo ficou bacana E enfim Deixe seu like Seu compartilhamento E inscreva-se no canal Pra mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho